O personagem da partida de hoje, Canu, boa noite, parabéns pelo primeiro gol como profissional. O que esse gol representa para você, Canu? Você que já foi campeão até da Série B com o Botafogo, mas seu primeiro gol como jogador profissional. Eu era muito feliz, era algo que eu venho arrumando, passava na trave, tirava em cima da linha. Mas graças a Deus hoje a bola entrou, graças a Deus saiu para a vitória depois do primeiro tempo não tão bom. E continuar trabalhando para seguir evoluindo. Como é que você avalia esse início de temporada do Botafogo no Campeonato Estadual? A gente está num processo de mudança, hoje o clube é safra, a gente está tentando entender todo o processo. Quem está aqui está empenhado para que esse processo seja o mais positivo possível. Então vamos juntos, trabalhando cada dia para esse processo se tornar viável o mais rápido possível. Perfeito, esse é o Canu, zagueiro do Botafogo, autor do primeiro gol do fogão na partida de hoje. O olhinho com ele que iniciou essa caminhada para a virada do Botafogo. E a gente já está aqui com outro destaque do jogo de hoje, o meia atacante Raí. Raí, boa noite, parabéns pelo seu primeiro gol como profissional. Agora, até ontem você era destaque do Botafogo na Copa São Paulo. Como é que é para você marcar esse primeiro gol? Primeiramente, agradecer a Deus primeiro por esse gol. Agradecer também ao professor Anderson por me dar essa oportunidade. É, tem uma teoria de destaque do lado da Copinha, né, na equipe do Botafogo. Fico feliz também, mas agora estou focado aqui no profissional. Agora a família está no estádio? Está, está, está lá em cima lá. É, teve uma festa danada em um dos camarotes, Zorinho, quando é a hora do gol do Raí. É um momento especial, né, Raí? Muito especial para mim. Valeu, Raí. Obrigado, obrigado ao jogador do Botafogo. Obrigado.